Acabei de descobrir que o coração Não foi em vão Se me levou a decidir Que agora A hora É de inventar outro caminho Para nós dois Amar-te Escutar-te E pressentir o teu amor Muito depois Quando me pediste a mão Faltou-me o ar Nem sei dizer como o meu corpo estremeceu A lavareda que brilhava sem queimar E no entanto sempre ardeu Agora A hora É de inventar outro caminho Para nós dois Amar-te Escutar-te E pressentir o teu amor Muito depois Música 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 Música